Agora eu vou contar uma história para vocês. Mas como todo bom contador de histórias sabe, primeiro é melhor ter certeza de que o público está preparado. Estão todos aí bem sentadinhos? Tem alguém que queira ir ao banheiro? Ah, o senhor? Lá atrás, é? Bom, então se segura aí. Estão prontos? Legal, vamos lá. Pode crer, meu chapa, vai ser como nos bons tempos. Você, eu e o menininho. É menina. 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 Que coisa mais linda! Ela é linda. Que coisa mais linda. She told me, son, in life you're gonna go far If you do it right, you'll love where you are Just know, wherever you go, you can always come home 240,000 miles from the moon I think it's time for you when we need to find out You know, you're gonna love, you're gonna love, you're gonna love You're gonna love, you're gonna love Another bright sky Oh, my, 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 my dream My dream is easy, right? You always come back Every road is a slippery slope There is always a hand that you can hold on to Looking deeper through the telescope You can see that your home's inside of you Just know Ele é tão grande, bonitão e grande No, you're never really old You will always get back Her ba answering Do you still love It's time to take care of You're my... Those who don't have anyもの Oh, my, 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 my My, 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 my My 집에 When I watch My baby I watch It's time to learn Eu me lembro bem A primeira vez em que eu te vi Não dá pra esquecer O sol brilhando ali E você sorrindo Sem imaginar Que eu te percebi São momentos inesquecíveis O mundo para e nasce um grande amor Eu e você Eu vou até o fim Por causa deste amor Você me fez entender Que não há medo pra nós dois Enfrento o que vier Qualquer situação Com você não há limites Hoje estou aqui Você disse sim Deus abençoou Vamos nos casar Tantas provações Tivemos que passar Mas o nosso amor Consegui vencer Consegui vencer Valeu a pena Cada experiência Crescemos juntos Crescemos juntos Nada foi Vão Eu e você Eu vou até o fim Por causa deste amor Você não vai encontrar uma garota igual a ela Em um milhão de anos Pode crer Eu sei Eu já procurei Os dois Enfrento o que vier Qualquer situação Com você não há limites A nossa história não acaba aqui São tantos sonhos São tantos sonhos pra realizar Eu vou até o fim Por causa deste amor Você me fez entender Que não há medo Pra nós dois Enfrento o que vier Qualquer situação O amor supera todas as diferenças Estamos aqui reunidos hoje Para celebrar essa união Aceitam um ao outro Na saúde e na doença A saúde é melhor Que casal lindo E eles viveram felizes para sempre A saúde é melhor A CIDADE NO BRASIL